Mais de 83 mil torcedores foram ao centenário estádio de Wembley para acompanhar a finalíssima, torneio que coloca frente a frente a campeã da Euro contra a campeã da Copa América. O Olimpíada Todo Dia veio até Londres para acompanhar de pertinho a primeira edição feminina do torneio. A partir de agora você acompanha os bastidores do confronto histórico entre Brasil e Inglaterra. Ao redor do estádio, antes de a bola rolar, o clima foi amistoso com a presença de famílias e muitas crianças. A torcida brasileira também marcou presença. Boa parte dos torcedores aproveitou o feriado da Páscoa e veio de outras cidades inglesas só para assistir a seleção. Nós tivemos de um ótimo, especificamente para prestigiar as mulheres, assistir o jogo, né, essa final do Brasil contra a Inglaterra e aproveitar que a gente tinha um pouquinho mais de homens aqui. A gente está prestigiando esse momento. Tem que estar. Masculino, feminino, não tem mais disso, né? E assim como masculino, o feminino também tem que ser muito divulgado. E valorizado. E valorizado, é verdade. Porque as nossas meninas da seleção jogam muito, muito, muito mesmo. Essas torcedoras inglesas também vieram de longe, fizeram uma viagem de três horas e destacaram a diversidade da torcida. Olha só em volta quantas pessoas estão aqui com suas filhas, irmãos estão aqui com suas irmãs. Eu acredito que essa é uma coisa que mudou para melhor. E quem prestigiou a finalíssima assistiu a uma partida emocionante. Após um empate em um a um, a disputa foi direto para os pênaltis. Mas o título ficou com a Inglaterra. A goleira Lele chegou a pegar um chute que colocou o Brasil em vantagem, mas na sequência, Raffaele e Tamires erraram suas cobranças. Resultado final, 4 a 2. E aí, eu acho que é muito importante jogar os top 10 equipes. E aí, eu acho que é muito importante jogar os equipes, porque o speedo de jogo é muito rápido. E hoje, por exemplo, se você olhar para a presença no ar, e apenas uma situação de 1x1, é muito diferente do que jogar outros equipes, mas Inglaterra é um dos melhores equipes. E aí, eu acho que foi fantástico, porque se você olhar para o Olimpico, e aí nós temos alguns jogadores de novo, e hoje, nós tivemos alguns jogadores que nunca jogaram no World Cup, que nunca jogaram no Olimpico, e jogaram em frente de uma grande crowd, e jogaram contra muito bons equipes. Eu acho que essa experiência vai ser muito importante para eles. Eu posso dizer que alguns jogadores foram nervosos, mas isso é exatamente o que você precisa fazer, para melhorar seu jogo, ganhar sua confiança, e, você sabe, jogar melhor na próxima vez. A razão por que Andressa está voltando, primeiro, nós tivemos algumas ferramentas, e depois, nós seguimos ela em Roma, e ela está jogando em muitos minutos, e ela cobrou um monte de terra, o que é importante para nós, e a sua técnica. E aí, você tem que adicionar toda a experiência que ela teve. Então, eu acho que ela teve um jogo bastante bom, e ela ajudou a equipe hoje. Ela está subindo? Sim, ela está. É claro que é uma explosão de emoção, né, marcar com a camisa do Brasil é sempre muito especial. Eu estava me preparando muito na Roma, e a minha temporada na Roma está sendo espetacular, acho que é uma das melhores em quatro anos que eu estou na Roma, esperando a oportunidade. Claro que eu não queria a oportunidade assim, com uma companheira me machucando, espero que a Nicole volte, e que possa estar na próxima convocação definitiva para o Mundial. E eu aproveitei a chance, como eu sempre fiz toda a minha carreira dentro da seleção, tenho mais de 100 jogos, então, eu fiquei esse tempinho fora, e voltei, e aproveitei a oportunidade. Você acha que ganha mais confiança? Ganhou uma... ajudou a colocar uma pulga aí? Uma pulguinha eu devo ter deixado aí. Um pouquinho. Eu falei com ela aqui, ela disse que já deixou um pouco mais aí o radar. Tem mais um jogo aí, vamos ver se sai mais um golzinho para nós deixar o povo inteiro. Amanhã a seleção brasileira embarca para Nuremberg, onde faz um amistoso com a Alemanha, que é a atual vice-campeã europeia, e número 2 no ranking da FIFA. Esse vai ser o último amistoso do Brasil, antes da Copa do Mundo, que começa no dia 20 de julho. Amém. 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 Amém.